Fala galera, beleza? Neox na área E aí pessoal, aqui é o Igor E sejam bem-vindos galera ao terceiro episódio da série Ori Boys e Igor Hoje é o dia de entrar naquela cúpula, naquela dungeon, de qualquer maneira Isso aí, a gente tem que fazer o máximo de armadura que a gente conseguir Pra ter certeza que a gente vai entrar lá sem morrer, Neox Isso é verdade, então deixa eu ver o que tem no meu ender chest aqui no caso, né Olha, eu tenho muito urânio, mas eu não tenho titânio Essa é a minha notícia Ai, ai, Neox Seguinte, eu vou começar a abrir então mais lucky block aqui pra gente tentar conseguir mais item Ó, eu tenho uma ideia, tipo, a gente vai sem nada abrir lucky block Caso a gente consiga, a gente traz pra cá Itens bons no caso, né E guarda E sei lá, se a gente passar uns 5 minutos 3, alguma coisa assim e não via nada Vamos com o que a gente tem, beleza? Beleza, então, vamo lá Acho que a ideia é a gente conseguir fazer isso, mas tentar ter sorte no lucky block que não tá Tem item do nada, mano Tem os itens aqui do nada Ah, aqui também tava dropado Vamos lá, mas acho que só item ruim, então Tô nem aí, é Ignorar isso daqui Vamos ver se a gente consegue ter sorte, Igor Ah, e outra coisa O frango saiu e eu vi que o vírus tava chamando o cegaro Então acho que agora quem vai ser o time vai ser o cegaro e o vírus O frango saiu, o vírus tá de time com cegaro O vírus começou sozinho, agora tem time É, moleque Entendi Ah, não, eu sou azarado Não, 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 eu não abro mais lucky block Mano, a primeira, a primeira eu abri o Hummerhead É sério, mano Ele dropa item da Big Berta, não dropa? Dropa, não, chefama, né Dito que eu sou sortudo Aí, engaixa, engaixa Ai, toma Aí, é uma beirinha Corre da beira, corre da beira Eu tô tentando abrir aqui pelos palmos mesmo, tá, Igor? Eu também vou fazer isso agora Já que a gente não tem item mesmo, tá tudo lá Ah, a gente não tem nada O que que adianta? Não acontece nada se a gente morrer, né Não muda nada, então vambora Opa, vários baldes Balde é balde, pode ser bom pra quê? Opa, bloco de... O azul é o que que a gente precisa? Titânio, é o que a gente precisa Tá aqui, tá aqui, né Muita Nossa, solução, muita, muita Meu Deus, o que eu peguei agora? Eu preciso guardar Lucky Potion de 520% de força 520, vai lá 520, eu tô correndo direto pro baú pra guardar Você pegou quantos blocos? Tem ator, só que não tem picareta pra pegar Ah, eu vou lá buscar então Eu vou guardar Lucky Potion, pego a picareta Te encontro Pegamos dentro, já vamos Nossa, então vamos conseguir fazer ultimate já Mano, 520, coitado de quem vier de frente com a gente, Igor Não, coitado do The King, meu querido Não é que vier de frente A gente pega a Big Bertha Pô, com 520 é 5 vezes a mais o dano da Big Bertha Caraca, bem pensado Eu tô indo aí, você tá naquela montanha lá? Não, logo do lado do spawn tem Tem um... Uma torre de urânio Do lado do spawn? Eu que eu vi lá no baú, eu não vi não Mas tô indo pra aí, tá, calma aí Tem que comer uma carninha Sei lá, só pra botar isso aí, sei lá Não perde vista Tá E... Mas tipo, vai abrindo em volta Ver se você pega mais coisa Só pra não explodir, entendeu? Você tá indo pegar uma picareta Pra pegar isso aqui, que você não chega Eu tô bem longe, mano Ah, tô vendo Nossa, XP pra cacete É aquilo lá? É, tô vendo Tá muito longe, Igor Tá muito longe, tá muito longe Como você tá muito longe? Tem você, a torre Eu tô chegando agora Ah, tem o Naruto me matando aqui, mano Naruto? Ah, tem uma cube esse mob Pode crer Tem um Naruto me matando O cara todo vermelho aqui me tacando Ah, mano, eu não consigo uma picareta Oxi Ah, você quer pegar uma picareta assim do nada também? Você acha que é fácil a vida? A vida é fácil, feita de rosas Vou pegar uma destruz aqui nisso aqui, mano Aqui, ó Eu tô chegando pra pegar todos os bloquinhos Eu vou pegar lá de cima Então Vai começar a fazer Nossa armadura Será que já dá pra isso aqui Mais aqueles seis que a gente tem? Pra fazer tudo? Dá, dá, dá Não dá, não? Que isso? Não sei Ah, não É um Acho que é um ingot pra fazer É um The King, é aquilo ali? O que que? É, assim É O que que você fez, Igor? Agora é esse The King que a gente queria Eu não fiz nada Não spawnei nada Como é que o The King veio parar aqui, Igor? Você deve ter aberto um lockbox Eu não abri nada, Igor Como é que veio o The King parar aqui, Igor? Eu não fiz nada E agora, mano? Agora, ferrou! Ué Só ferrou Eu vou tentar pegar a picareta que tá Meu Deus do céu O que que tem um The King, mano? Agora temos dois The Kings, né? Um a solta E o The King que a gente tem que matar, né? O que que você e agora? E o pior É que tanta coisa pra ele queimar É queimou logo a picareta Sério? Cadê minha picareta, mano? Ah, tô com um balde aqui Minha carne tá aqui Pelo amor de Deus, isso logo, Nelson Eu vou pegar o que? Com a mão? Tem picareta? Nossa, mano É muito azar, mano Do nada um The King Ah, pegaram a picareta De esmeralda, pickaxe Meu Deus Ai, o The King vai vir pra cima de mim Ai, nossa senhora Ai, ele destruiu Ai, a picareta Ah, mano Igor, não é possível, mano Ele tá em cima do bloco Vai se ferrar Ele tá em cima da picareta Ele tá em cima da picareta Ah, mano E agora, né? Ah, mano A gente veio uma The Queen A gente veio um The King Ai Não vai ter como, mano Não vai ter como a gente continuar Com esse cara aqui, mano A gente vai ter que dar um jeito A gente vai tirar ele daqui Só que é uma coisa Eu não consigo, Igor Fica vivo Eu saí, eu saí Eu vou conseguir pegar Ah Esquece, Renato Esquece Não adianta, não adianta Eu vou ficar morrendo aqui A única coisa que a gente vai fazer É a É o quê? A gente ficar aqui E esperar ele voar Pra fora da cúpula Oi, Renato, tudo bem? Ai, nem isso Não dá Galera, a gente vai esperar Ver se ele sai aqui Sei lá E a gente já volta Então, depois de um tempo aqui, né, galera A gente Tipo, ele parou De fazer barulho Não, ele sai Ele provavelmente saiu lá Pra fora da cúpula Não, não tem como ele ter saído Pra fora da cúpula, pô Tem sim, pô Ela aberta no céu? É, no céu, é Ah, por isso Eu pensei que ele tinha dado Tipo, 10 pão Porque ele ficou longe Não tava o nosso chunk E ele tomou 10 pão, entendeu? Entendi, mas não Fica tranquilo Cadê a picareta por aqui? Tem que tá por aqui Eu vou tentar abrir aqui Picareta Porque, né Abrei de primeira Nossa, boa Então vai lá, buscar Vai lá, buscar Amém, olha A sorte tá virando Finalmente ao nosso lado Pelo amor de Deus Peguei, peguei, peguei Rubi realmente Rubi calça Ah, agora com o titano e urano A gente vai querer mais saber de nada Isso sim Nossa, endertest Vou botar ali do lado do spawn Pra gente ter um endertest De rápido acesso Ah, isso é bom Então eu tô indo lá pro nosso baú Pra eu craft Vamos craftar as coisas, Igor Pra ir na dungeon Bom, então não precisa lá Nosso baú Aqui, ó Cadê você? Vem cá Aqui, ó, toma O cara tá todo vermelhinho Bonitinho Você tem coisa de madeira? Bloco de madeira? Não, agora não mais Então você vai ter que pegar Um pouquinho pra gente Essa é a verdade Ai, tô indo buscar Tem árvore aqui Ah, tá Fora que o The King destruiu Grande parte Tem algum canto por aí Tá, vamos lá Eu vou começar Ah, preciso de madeira Pra começar os craftings Ah, legal é que eu tô passando fome Já aqui, meu Deus do céu Ah, só acho que tá muito Nosso lado, Igor Não tem como não A gente vai fazer Nossa, vai fazer tudo Ah, chegou A espada Cadê você? Tô vindo aqui na árvore Ah, como é? Tô vindo aqui na árvore Numa poção muito precisa Ah, tô te vendo Ainda bem que eu te achei Cheguei Traz comida, traz comida Ah, eu não peguei o ferro Tem que pegar ferro e comida Ferro e comida, é isso que você precisa? É Você tem ferro? Porque eu acho que precisa de bastante ferro Pra gravitar Ultimate Armor Sério? Hum, hum Você tem algum? Tinha que vir um poço, mano Pra gente tentar Ah, tem um poço aqui do lado Será que tem? Ah, tem, é Nossa, é muita cagada, né, mano? É muita cagada É muita cagadinha Negotinho Eu tô pegando aqui Você já pegou a madeira? Ah, peguei, peguei Tô indo pra aí Só que eu tô passando fome Tem problema Fome passa Você não morre de fome Não, não passa, não Você não morre de fome Não no Minecraft Não no Minecraft Quando tá no modo fácil Você não morre de fome Eu morro? Não morre, não morre, não morre Fica tranquilo Vai ter sempre um amigo pra te salvar Não faz isso agora que não, amigo O que que você conseguiu? Nox Falta só uma parte da Big Bertha Vai na po... Olha, olha, olha Guarda você, guarda você Meu tio, guarda você Não abre mais nada Não abre mais nada Corre pro baú Guarda Meu Deus Qual parte falta e quais chafões que faltam? Aquela vermelha só Mas quais são os chafões dela? Hã? Os bosses que tem que matar pra pegar Ó, vou ver aqui, ó Big Bertha Tá, o meu mining crashou Não sei porquê, mas tudo bem É, peguei a madeira aqui, Igor Enquanto você pesquisa Qual... Qual as bosses faltam? Ó, falta a Big Bertha Blade Desculpa te interromper aí, mas assim Ó, já vamos precisar da Ultimate Sword Precisa de uma É, eu sei, pra graffitar, né? Tudo bem Isso, beleza Aí a gente vai precisar do Vortex Eye Do Warming Tuff Kraken Tuff Kraken, mano Cater Killer Jaws E Cia Viper Nossa A Staff Rats sabe disso, né? Olha A gente ia ter que ir lá nas paradas Pra tentar começar a pegar alguns desses Mais uma vez, o menino do mining crashou O que você tava falando, Igor? Que eu tava vendo Tô falando que a gente já precisa Falta pouca coisa Então a gente já precisa começar a ir pras salinhas Lá, tentar pegar dos bosses O que que vem lá Então, ó Tô craftando aqui nossas armadurinhas aqui Tô tentando, mas tá difícil Porque eu vou craftar E dá ruim E ainda botei na roda errada Eu sou uma mula Sou uma mula Um capacete feito Vou fazer dois É, Igor, vai dar pra fazer tudo Vai dar pra fazer tudo sim pra gente Nossa Então, já vamos partir pro ataque Eu só preciso de comida, mano Tá chato isso Que eu não tenho comida Não, relaxa Que eu tenho Eu tenho tudo, Igor Eu sou a salvação dos seus problemas Entendeu? Ai, meu Deus Então, enquanto isso Eu vou abrir aqui perto Os luck blocks Arriscado, hein? Calma Arriscado, hein? Você tá muito ousado, Igor Se eu morrer, mano Craftando ultimate armor Eu vou Juro que eu Deus Sem ir no seu quarto E dar um soco Fica tranquilo Fica tranquilo Isso é verdade Ah, vem a fonte Eu tenho iron Se você precisar de iron Eu tenho iron Iron? É ferro Ah, tá Não, relaxa Nossa, caiu vários sanduíches aqui Ah, precisava de comida Aí, ó O cara é muito cagado Ai, meu Brasil Pronto, Igor Nosso full ultimate Tá feito com espada Agora fazer Ah, você tem teia Você não tem teia, né? Não, precisa de teia Teia, fazer o arco E o arco é apilão Ai, Bob, Bob, Bob Cuidado Me dá aí Minha armadurinha Toma aqui Toma aqui Presentinho pra você Relaxa Pode vir, Bob Pode vir, Bob Pode vir, Bob Não tem problema Você quer comida, né? Toma aqui, Igor Meu caro amigo Igor Fez uma espada extra? Não, essa daqui a gente faz Ah, deixei o peitoral Você não me deu o peitoral não, né? Eu te dei minha bota Ai Ai, matei Te dei minha bota Me dá minha bota aí, por favor Toma sua botinha Tá, vamos começar a atacar, então? A gente tem, mas a gente tá sem arco Ah, vamos na fé, né? Seja o que Deus quiser Quer ir na fé mesmo, assim, doidão? Vamos, vamos, vamos Então qual a gente vai primeiro, Igor? Qual a das danças a gente vai primeiro? Olha, eu diria Não sei, não sei o que tem em cada uma Eu sei que tem uma aqui na esquerda Me segue aqui Eu tô indo pra essa aqui mesmo Que eu tava indo Mano Você tá pronto pro que vai estar lá dentro? Vai ter algum chefão Vai ter algum chefão do hora de pau E vai ter alguma recompensa lá dentro Qual a gente não sabe? Então a gente tem que, tipo, torcer pra ser Um chefão que a gente não tenha matado ainda E é isso Tá Você falou lá os mobs Você lembra quais são os bosses que a gente tem que matar? Se é a monster, T-rex Fácil, fácil Ah, vai Caterkiller Tranquilo Prossiga Aranha pra pegar a linha Ah, boa, 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 boa Nossa, dá pra fazer o arco se eu tivesse coisa aqui Então Dá? Dá Então vamos fazer aqui, ó Você tem titânio e urânio? Ué, você não tem mais? Acabou? Eu deixei no ender chest Ah, a gente arranha o ender chest por aqui, ó Ah, como é que a gente vai arrumar? Você tem que ser muito cagado, Igor A gente tem que ganhar muita sorte Ai, ai, no, no, olha a espada Será que dropa? Não dropa, 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 não Ah Dropa, ah A gente pensou, a gente sou eu muito alto A gente sou eu muito alto Muito alto, né? O que que temos por aqui? Ai Ai, ele, ele não dropa Dropa, dropa, dropa Não dropa, não Dropa porcaria nenhuma, né? Filho da mãe, filho da mãe Calma aí, eu preciso de titânio Ender Pearl, boa Vamos tentar, vamos tentar Nossa senhora Que que é isso? Que que é isso? Titânio e urânio, é titânio e urânio, então Vambora, só mata Vai, 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 mata tudo Mata tudo, mata tudo Sai tudo, Igor Eu tô vendo Vamos, vamos, vamos Tão me destruindo aqui, mano Meu Deus, meu Deus Nossa senhora Pelo amor de Deus Matamos tudo Nossa, aqui, pronto Não importa, agora passa em volta e faz a linha Ai, mais um Esse bicho é muito uma denguezona, né? É muito dengue É muito, tá Calma aí, você tá com quantas nuggetzinhas de cada um? Olha, eu só peguei de urânio Eu peguei dos dois Eu peguei titânio e urânio Tá bom, então Ah, agora tem titânio Vou ficar andando por aqui pra ver se eu pego mais É, vou pegar mais Acho que já dá pra craftar, se bobear, hein Vamos descobrir aqui agora Acho Que sim, não tenho certeza de nada Morre, zumbi chato Bom, matei Dá pra fazer com isso aqui, ó Quatro de um E dois do outro Putz Quantos precisa? Não sei, deixa eu ver O arco precisa De um de cada e ferro Ai, precisa de uma linha Uma linha Uma linha Uma linha Então vamos, vamos Vamos arrumar uma linha, mano Não, não, não Não, uma linha Ah, aqui o esqueleto Tropa, sei lá Por que eu matei o esqueleto? Ah, a maranha ali Perfeito, Igor E a linha vai vir agora Veio, 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 veio Não veio Filha da mãe, mano Nossa Veio, veio, veio O molhonoide Ah, mas acho que não precisa mais do molhonoide O molhonoide acho que já matou Ah, mata ele aí só pela sua diversão Mano, aí você tem que seguir uma linha, Igor Uma linha Esse bicho é chato, hein Esse molhonoide, hein Ele fica botando terra Ele te buga É um inferno Essa é a verdade Mano, eu preciso deixar uma Achei, achei mais uma aranha Vem cá Agora é Agora vai dropar Dropou Vou fazer dois arcos ou só? Dropou, dois arcos Dois arcos Um pra mim e pra você Tô voltando pra crafting table E aí, feito o arco Vamos entrar na dungeon E acabar, mano Isso é muito forte Igor, não tem como perder Vamos, vamos, vamos Cadê? Eu tô aqui Indo na crafting table Beleza Nossa, eu tô com muita coisa No inventário De jogar fora Ah, vou pegar mais coisa aqui Joga fora pra pegar mais Eu sou um amor Lembra de pegar a Mantis Clock E ela dá pra gente Regeneração de vida, mano Ah, é verdade Eu tô esquecido disso Tá, vamos lá Fazer o arco aqui Me proteger, Igor Quando eu faço o arco Vamos lá Como é que faz isso aqui? Nossa senhora É Eu fiz justamente ao contrário Me desculpe Eu aceito E agora o meu inventário Vai encher de lixo de novo Ei, Igor Eu te amo Eu te amo Tá, ferro Ué Calma Passagem a abelha Vai fazendo, né Você confia Igor, você quer um presente? Ah Vem cá, vem cá no canto Esquece as abelhas Esquece as abelhas Ignora essa porcaria Vem pra cá Cadê você? Tô aqui, ó Tô chegando Vem pra cá e toma Ai, pega aí Pegou? Peguei Nossa senhora Esse aqui é só metralhar, né Agora a gente vai entrar E vai Mano, calma Que eu vou limpar o meu inventário A gente vai entrar lá E vai arregaçar o mob que tá lá Você entendeu? Então vamos As horas é entrar Apontar Arregaçar Não, pera aí Eu não, não Eu não acho que tem que ser assim Vamos deixar então pro próximo episódio Pra gente entrar lá Você acha que é o próximo episódio? Sim, a gente deixa o próximo episódio Que aí a gente já entra Já pega itens Já vai indo em todas No próximo a gente tenta em todas Então galera No próximo episódio Nós vamos limpar Todas as dungeons Que tem aqui Então se goste desse episódio De Ori, boys Chapa o leto like Porque está muito forte Vamos ganhar isso daqui, Igor Exatamente Se vocês quiserem assistir Os outros episódios da série E acompanhar a playlist completa Clica aí na tela Que tá aparecendo agora E é isso Um beijo Auxa pra vocês Um beijo do Igor Que também amo vocês Até o próximo vídeo Falou Falou